Tudo bem? Diego Alves fala pela primeira vez sobre crise no Flamengo. Goleiro quebra silêncio após confusão com Dorival Júnior e afastamento no ano passado. Camiso 1 revela que conversa com Abel foi fundamental para a permanência no clube. Diego Alves apareceu publicamente pela primeira vez desde que a história de que não teria aceitado viajar ao saber que seria reserva vazou para a imprensa. Segundo o goleiro, o problema foi uma forma de a diretoria desviar o foco da venda de Lucas Paquetá para ele. Diego Alves seguiu criticando a diretoria anterior do Flamengo. De acordo com ele, durante toda a confusão envolvendo Dorival Júnior, ele e César, só foi receber telefonema da diretoria atual. Os contatos entre Marcos Brás e Diego Alves começaram antes mesmo do resultado das eleições. A ideia do dirigente era chegar a um entendimento. De acordo com Marcos Brás, vice de futebol que acompanhou a coletiva ao lado de Diego Alves, este é um assunto encerrado no clube. Segundo ele, a ideia era tratar a situação da forma mais transparente possível. Tudo bem? 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 Tudo bem?